Fala, galera! A dica nossa de hoje vai ser sobre como montar a fórmula estrutural de um ácido, beleza? De um ácido inorgânico. Para a gente montar a fórmula, a gente tem que primeiro selecionar os elementos. No caso, vamos pegar aqui, por exemplo, a fórmula do H2CO3, beleza? Pegando essa fórmula aqui do H2CO3, o que a gente vai ter que fazer aqui para a gente montar ela? A gente vai ter que ver qual é o elemento central, sempre no caso o elemento central aqui é o carbono, nesse caso, né? A gente vai pegar ele e colocar ele no centro, certo? A gente sempre começa colocando o elemento no centro e colocando os oxigênios em volta. Como a gente tem três oxigênios, a gente vai colocar um, dois, três, beleza? E aí, depois a gente vai colocar o hidrogênio ao lado do oxigênio. Então, já que nós temos dois hidrogênios, nós vamos colocar aqui, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, beleza? E depois que a gente coloca o hidrogênio, a gente liga esse hidrogênio ao oxigênio. Então, liga os hidrogênios com os oxigênios. E depois a gente vai ligar os oxigênios que têm hidrogênio ao átomo central. Depois que a gente fez isso, a gente vai analisar se o elemento central ainda está precisando de ligação. No caso, o carbono precisa de quatro, ele já tem duas, então está faltando duas. O oxigênio precisa de duas ligações. Então, nós vamos completar a ligação aqui com as duas ligações que os dois estão precisando, tudo bem? Um outro exemplo que a gente vai ter aqui, por exemplo, agora, vai ser o HNO₃, beleza? Vamos começar pelo elemento central. O elemento central é o nitrogênio. No caso, o nitrogênio, então, a gente vai colocar ele no centro, nitrogênio, beleza? E colocar os oxigênios em volta, colocando um, dois, três. E colocar o hidrogênio ao lado do oxigênio. Colocamos o hidrogênio ao lado do oxigênio. E ligamos o hidrogênio com o oxigênio, tudo bem? Vamos pegar o oxigênio que tem hidrogênio e ligar no átomo central. Depois que a gente fez isso, a gente vai comparar. O nitrogênio precisa de três ligações, já tem uma, então, faltam duas. No caso, cada oxigênio precisa de duas ligações. Então, a gente vai completar essas duas ligações aqui. Só que se a gente for reparar, o oxigênio aqui ainda está faltando, só que o nitrogênio já está completo. No caso, quando isso acontecer, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pensar que, no caso, a gente vai ter que fazer uma ligação dativa. Para essa ligação dativa poder acontecer, o que acontece? O elemento tem que ter elétrons sobrando. Como o nitrogênio é da família 5A, ele tem cinco elétrons. Um foi usado nessa ligação e dois nessa. Então, usaram três elétrons. Então, tem dois sobrando que pode usar para fazer a ligação dativa aqui. Tudo bem? Outro exemplo agora para a gente fazer aqui. Vamos pegar aqui agora o H3PO4. Beleza? Pegando o H3PO4, a gente vai fazer a mesma coisa. O fósforo está no centro. Então, vamos colocar o elemento fósforo no centro e colocar os oxigênios em volta. Colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Como tem três hidrogênios, a gente vai colocar um, dois, três. Ligando o hidrogênio ao oxigênio, ligando o hidrogênio ao oxigênio, ligando o hidrogênio ao oxigênio. E aí, a gente vai fazer o quê? Pegar o oxigênio que tem hidrogênio e ligar no átomo central. Ligar o oxigênio no átomo central, ligar o oxigênio no átomo central. O fósforo, ele precisava de três ligações, já foi completado. Tem um oxigênio sobrando. Como ele é da família 5A, então, tem um elétron aqui, outro aqui, outro aqui e três. Sobraram dois elétrons, pode fazer uma dativa. Agora, uma coisa importante aqui, que alguns prós vão colocar como sendo ligação dativa, outros vão colocar assim, ó. Fósforo ligado ao oxigênio com hidrogênio, ligado ao oxigênio com hidrogênio, ligado ao oxigênio com hidrogênio. E, no lugar de colocar uma ligação dativa, vai colocar duas ligações, né? Uma ligação dupla aqui. Por que isso aqui? No caso, seria como se fosse uma expansão do octeto aqui. Aqui, nós estamos tratando de uma expansão do octeto, onde o fósforo vai ficar com mais do que oito elétrons, porque ele vai emprestar dois e pegar dois emprestado. As duas formas de representação corretas, vai depender de cada prova. Você tem que olhar aí como que a prova que você vai fazer vai cobrar de você. Mas as duas estruturas vão estar corretas dependendo da prova que você vai fazer. Tudo bem? Vamos para mais algum exemplo. A gente vai pegar aqui agora outra estrutura, que vai ser o H2SO4. Beleza? No caso aqui, o que a gente vai ter que fazer? Pegar o enxofre, que é o átomo central, e colocar ele no meio. Beleza? O mesmo esquema que a gente estava fazendo. Coloca o enxofre, quatro oxigênios, um, dois, três, quatro, um hidrogênio, um hidrogênio. Liga o hidrogênio no oxigênio, liga o hidrogênio no oxigênio. E liga os oxigênios no átomo central. O enxofre precisava de duas ligações, já foi completadas. Como ele tem seis elétrons, só usar um, dois. Ele pode fazer uma ligação dativa, pode fazer uma ligação dativa. E da mesma forma, lá no ácido fosfórico, ele pode ser representado por ligação dativa ou algumas provas trazendo como enxofre, dupla O, dupla O, ligada a oxigênio, ligada a hidrogênio, ligada a oxigênio, ligada a hidrogênio. Tranquilo? São representações que a gente pode colocar. E por último aqui, nós vamos ter aqui, por exemplo, HClO4. O que a gente vai fazer como? Colocar o cloro no centro, tudo bem? E esse cloro no centro, vão ter um, dois, três, quatro e um hidrogênio. Liga o hidrogênio no centro, o oxigênio, aliás. O oxigênio a gente vai ligar no átomo do centro, que é o cloro. O cloro só precisava de uma ligação. Só como é da família 7L, tem 7. 1 está sendo usado, sobram 6. Um par para cá, um par para cá, um par para cá, como dativa. Ou, como eu falei, no caso da dativa, pode ser representado por duplas. Cl dupla O, dupla O, ligada a O, ligada a H. Beleza? Essa foi a nossa dica de hoje.